A artística brasileira, aquela sem talento, que vive pela lei Rouanet, a lacrosfera, a globosfera, inclusive artistas do mundo inteiro, fizeram campanha para o Lula se baseando em uma única pauta, a pauta do meio ambiente. O Brasil estava sendo devastado, o Brasil está em chamas, os pássaros estão morrendo, as girafas da Amazônia estão pegando fogo. Então nós tivemos aí manifestações de figuras de grande relevância no mundo inteiro se manifestando a favor do Lula. Só que o que está acontecendo? É tanto escândalo, é tanta merda que esse governo está fazendo, que essa pauta meio que foi deixada de lado. Curiosamente, a pauta que está dando piores resultados foi deixada de lado. O Haddad está destruindo a nossa economia, mas pelo menos o Haddad aparece para falar as neiras dele e tentar fazer sua defesa. O ministro das comunicações foi indiciado pela Polícia Federal por ser chefe de um esquema de fraude das licitações, mas pelo menos ele está lá indo no evento com o Lula lá no Nordeste. O Fávoro, que também foi responsável por aquela questão do escândalo do arroz, do arroz quente, o arrozão, mas pelo menos ele se dá o trabalho de fazer uma coletiva de imprensa, de tentar explicar, por mais que ele enfie os pés pelas mãos. E assim está vendo a Marina Silva. E por que ela deveria estar aparecendo agora? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só isso aqui. Queimadas na Amazônia mais do que dobram nos primeiros meses de 2024. Dobram. As queimadas na Amazônia estão mais do que dobraram em 2024. Dá uma olhada na... Isso é outro escândalo. Por que nós estamos enfrentando vários escândalos simultâneos? Isso aqui não está tendo devida atenção. Queimadas explodem em 5 dos 6 biomas brasileiros. O número de focos registrados em grande parte do Brasil nos primeiros meses de 2024 está acima da média para o período. O Pantanal segue em situação emergencial. Foco de incêndio na Mata Atlântica do Rio de Janeiro aumenta... Gente, a Mata Atlântica, que já quase não existe mais, está pegando fogo aí debaixo. Em escala nacional, as queimadas no bioma aumentaram 42%. Pantanal, incêndios disparam mais de mil por cento. É bacia do Rio Paraguai e tem seca recorde. Preste atenção. O Pantanal está passando pelo segundo pior índice de incêndios desde 2010. Teve uma imagem recente mostrando, acho que é Cuiabá, né? Uma quadrilha acontecendo, uma festa junina. Do outro lado do Rio, o Pantanal totalmente em chamas. Mas super normal. E aí tudo isso tem chamado a atenção, principalmente porque a instituição que deveria estar fiscalizando a questão de meio ambiente está paralisada. Está de greve. Greve no Ibama. Paralisa setores estratégicos da economia. Movimento começou em janeiro. Paralisação anunciada aparece segunda-feira, 24. Pode atrasar ainda mais a emissão de licenças e comprometer atividade de fiscalização. Isso que foi hoje. O Ibama está de greve. O Ibama, que é para fiscalizar se está tudo bem com o meio ambiente, simplesmente não está trabalhando. Mas a culpa deve ser do Bolsonaro. Assim como as universidades federais também estão em greve, mas a culpa deve ser do Bolsonaro. Aí fica uma pergunta que todo mundo se faz. Onde está esta pessoa? Essa daqui é a salvadora do meio ambiente. É aquela pessoa que viajou o mundo inteiro falando que o Bolsonaro estava destruindo a Amazônia. Cadê? Ninguém tem notícias da Marina Silva. Mandamos requisições, requerimentos de informação para ela que não são respondidos. O que está sendo feito para botar o Ibama voltar a trabalhar? Qual é o dinheiro que está sendo destinado para a preservação do meio ambiente no Brasil? Não respondem. Não respondem no meu gabinete. Sumiu completamente. Então nós temos aí o Paulo Pimenta, um desastre na comunicação. Lula colocou ele para chefiar a reconstrução do Rio Grande do Sul. Fávoro, desastre, tentou fazer corrupção com arroz, foi pego. Juscelino, do comunicação, indiciado pela Polícia Federal. Haddad destruindo a economia do Brasil a passos largos. Cadê essa mulher? Alguém tem notícia dela? Ou alguém tem notícia dela? O mundo, então, está pegando fogo. E vocês estão aí quietinhos, porque já receberam o dinheirinho da Lei Rouanet. Enquanto isso, a única coisa que eu quero saber é cadê a Marina Silva? Será que ela só vai aparecer em 2026? Em 2026, quando ela for candidata a alguma coisa, ela sai do fundo da sua toca, toda descabelada. Eu achei esse vídeo comércio demais. O que está acontecendo? O mundo pegou fogo? Cadê o Pantanal? Cadê a Amazônia? Foi tudo para o pau, virou tudo carvão? Aí nós vamos ter que aguentar a Marina Silva, o Cometa Holly. Brasil está passando pela sua pior crise de devastação ambiental, de que se tem notícia. Nunca se viu tantos focos de incêndio aumentando de forma tão acelerada como a gente está vendo agora. E esse é o governo que levantou como bandeira o resgate da proteção ambiental. E a primeira coisa que ele faz é, Ibama entra de greve, o Brasil está pegando fogo. Mas cadê a lacrosfera para falar sobre isso? Cadê a Marina Silva, que não fala nada sobre isso? Ao contrário, o Lula quer agora extrair petróleo lá na foz do Rio Amazônia. Parabéns para você, imbecil, que fez o L. Quer dizer de um modo muito especial a nossa querida Janja, que tem todo o interesse por essa agenda de proteção à vida e à vida na sua forma integral. Não só a vida das pessoas, mas a vida também das outras formas de vida que são os animais. Os animais silvestres, os animais domésticos. Nós queremos cuidar bem das pessoas e cuidar bem das outras formas de vida também. A senhora nos abandonou em nome de uma política de preservação de uma natureza, enquanto nós morremos de fome. Nós falamos em estrada, nós falamos em acesso, nós falamos em desenvolvimento econômico. E é isso que vocês estão deixando para a gente. Absolutamente nada. Em nome de quem? Há o aquecimento global. Nós precisamos controlar o aquecimento global. Senhora ministra Marina Silva, nós queremos que o nosso povo coma. De verdade. Que tenha dignidade, que possa plantar. Quando nós falamos sobre Norte, sobre Roraima, Rondônia, sobre povos desenvolvidos. Eu duvido, eu duvido, que a senhora não goste de água gelada. Eu duvido que a senhora não goste de um bom arroz, feijão, mandioca também. Hoje no meu estado nem isso nós podemos ter. Nem mandioca nós temos. Sabe por quê? 77% do estado do Amapá está bloqueado em reservas. E aqueles lugares que não estão em reservas, podem pesquisar, por favor, quem nos assiste. Um promotor publicou um texto chamado Plante que o Amapá te prende. Sabe por quê? Em nome dos interesses internacionais, o meu estado foi condenado. E hoje, por falar nisso, nós não podemos sequer explorar petróleo na foz do Amazonas. Ah, essa política não pode permitir que os povos do Norte possam crescer economicamente. Para quê? Para serem independentes? Por quê? Porque nós não podemos? Porque os povos do Norte não podem se desenvolver economicamente como São Paulo, que a senhora representa. Porque é... O que é isso? É isso? Legenda Adriana Zanotto